O Porto de Manaus, no centro, atende as recomendações de segurança e orienta as pessoas que compram passagens a manter o distanciamento mínimo. Adesivos informativos também são visíveis. As pessoas estão se adaptando a um novo normal. A gente tem tomado com nossos funcionários todas as medidas de precaução para que eles não sejam contaminados ao atender os nossos clientes. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas intensificou as fiscalizações no Porto de Manaus. As atividades do transporte fluvial retomam, mas de forma restritiva ainda e seguindo os protocolos de segurança. Os ferryboats e navios terão limitação de até 40% de passageiros. Já nas lanchas rápidas, a capacidade é de 60%. Nessa retomada, terão prioridade os passageiros que exercem funções essenciais, como profissionais de saúde, vigilância sanitária e segurança pública. Dentro dos barcos, o uso da máscara de proteção é obrigatório. Devido à pandemia, o transporte fluvial está sem operar desde o dia 19 de março. Nos municípios que ainda possuem restrições, como Parintins, só poderão embarcar passageiros mediante autorização municipal. Eles necessitarão enviar lista de passageiros autorizando o embarque. Mesmo com a flexibilização, os proprietários de embarcações são obrigados a demarcar os assentos e manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as redes. O Rodway se prepara com higienização e informação. Já as medidas de controle e fiscalização para evitar a proliferação da Covid-19 vão permanecer.